E chegamos ao penúltimo vídeo de From, sim, tá acabando os vídeos de From aqui nesse canal por enquanto e eu até digo penúltimo vídeo porque teremos um vídeo especial com 35 perguntas não respondidas em From até agora eu aposto ainda que deve ter mais perguntas, aliás, se vocês quiserem pôr perguntas não respondidas nos comentários pra ver se eu encontro mais dentre as que vocês falaram, porque eu acho que eu já juntei quase todas as perguntas não respondidas mas eu ainda sinto que tem mais na minha cabeça aí enquanto eu tava assistindo, talvez algum dia eu não tenha anotado uma mas nossa gente, eu fui anotando durante a temporada perguntas que não foram respondidas e deu 35, desde a primeira temporada, óbvio e ainda tem gente que ousem dizer que From tá respondendo as coisas olha, por um lado eu acho que From tá entregando algumas respostas, mas são respostas muito infundadas são aquele tipo de resposta que você às vezes está olhando por um lado mais otimista, sem ser analítico e acaba que você quer tanto uma resposta que você torna algumas coisas que não são respostas em respostas pra sua própria cabeça, sei lá, se satisfazer porque vamos ser realistas, gente resposta é quando a gente tem aí uma conexão com a pergunta então assim, é a pergunta respondida a partir de coisa X aqui em From, a gente tem suposições do que pode ser uma resposta são suposições, que é muito diferente de ser uma resposta nada entregue aqui é uma verdade absoluta, até porque a gente ainda tá na segunda temporada eu entendo que eles estão construindo mistério, mas faltou responder uma coisinha ou outra, sabe? parece que quanto mais os episódios avançavam, mais perguntas eram colocadas e menos respostas eram dadas mas isso vai ficar pro outro vídeo, tá? Eu não vou me estender muito nisso aqui porque hoje eu quero ler os últimos comentários de vocês sobre o último episódio dessa segunda temporada que foi um episódio que eu gostei, não vou mentir aqui pra vocês, gostei do episódio não deu resposta? Não, mas aquela cena final, gente, me valeu por toda a temporada eu acho legal que o episódio ao mesmo tempo, teve 59 minutos, então ele teve mais tempo pra ser desenvolvido e ele conseguiu desenrolar muitas coisas que podem ser relevantes pra próxima temporada como por exemplo, o Jade foi ali pras cavernas coisa que eu acho que no começo da próxima temporada já vai impactar muito no que os habitantes ali de Fromville vão começar meio que discutir sobre isso, até porque ele viu aquele círculo estranho de crianças a Gakui ele também viu o símbolo no teto, então é uma caminhadinha legal aí pra esse enredo dele a Tabitha acabou saindo de Fromville, foi pra um hospital e eu assisti a live dos protagonistas ontem lá no Instagram onde eles estavam conversando sobre o final de temporada, sobre cenas que eles gostaram e a atriz que faz a Tabitha confirmou, junto com um dos produtores da série que eu não sei se eles são casados ou alguma coisa assim mas eles estavam juntos e eles falaram que a Tabitha realmente saiu da cidade então as teorias de que ela tava em coma, de que ela tava na fase 2, que a gente até conversou no vídeo anterior podem ser descartadas, então Tabitha saiu da cidade mas o próprio produtor e a própria atriz que faz a Tabitha falaram que eles tão tentando assimilar um pouquinho das coisas e a atriz que faz a Tabitha ainda disse assim graças a Deus eu saí de Fromville, porque agora eu posso ficar mais arrumada posso passar uma basezinha, um batonzinho, arrumar minhas unhas a atriz que faz a Fátima falou, isso é injusto, a gente vai continuar todo esgabelado em Fromville e foi divertida essa live, aliás eu queria ter gravado pra vocês mas eu nem pensei nisso na hora mas foi muito divertida e ela trouxe algumas revelações que eu até quero falar aí durante esse vídeo porém eu acho legal também trazer o ponto de que a temporada também terminou mostrando que o Boyd destruiu a caixinha de música fazendo com que a maldição que tava na Julie, na Marie, ali no Randall fosse quebrada e aí eles acabaram saindo daquele coma estranho e eu achei bem broxante essa destruição da caixinha, foi uma cena bem bobinha esperava que fosse bem mais o uau, sabe? tanto que eu quero pegar já até um comentário aqui pra conversar com vocês o Inconquistado falou assim o que eu não gostei dessa temporada foi que poderiam ter explorado mais essa missão de resgate da Julie e Marielle Randall durou menos que um episódio enquanto os primeiros episódios tivemos diálogos e conflitos menores que foram quase intermináveis tipo a saga da Sarah pra resgatar um treco e a confusão com o Kenny espero que aquilo tenha alguma importância ia ser bom ver o Jim, Tabitha, Jade e Boyd com mais conflitos do que eles tiveram e eu super concordo com isso parece que a temporada caminhou, 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 caminhou pra chegar nos três últimos episódios e começar a tentar movimentar um pouco a trama você até trouxe o ponto de que o Jade, por exemplo levou muitas questões morais importantes pra conversar do bar mas mudou seu jeito de pensar muito rápido o Boyd também levou questões importantes e se sentiu culpado, etc mas foi muito curto o período se considerar o ritmo da série o Jim ficou impotente e seria bom explorar isso também e a melhor personagem que foi trabalhada segundo ele foi a Tabitha e eu super concordo pra mim a Tabitha nessa temporada foi uma personagem muito grande dentro do que a gente tava acompanhando em From View então é uma personagem que a gente simpatiza demais e é uma personagem que tem um enredo muito relevante não sei se é porque ela tem alguma afiliação com os produtores e pediu pra beneficiar a personagem dela mas eu não ligo também se pediu pra beneficiar porque foi uma das melhores personagens e ele ainda concorda comigo falando que algum personagem deveria ter morrido porque daria mais emoção e eu acho que From não foi ousado nesse ponto poderiam ter matado, sei lá, o motorista do ônibus que eu queria até que entrasse no enredo ali mais legalzinho na trama coisa que não aconteceu mas eu acho que poderiam ter matado algum personagem que a gente conhecesse pra gerar um impacto maior na verdade a primeira temporada inteira tem mais cenas intensas e mais mortes do que essa segunda teve e até comenta aí embaixo se vocês esperavam mortes nessa temporada também se vocês concordam comigo sobre essa temporada não ter tantas mortes e se vocês gostam quando tem mortes ou não eu vi que tem gente que não gosta no vídeo anterior quando eu falei sobre isso mas antes de continuar a falar sobre From não esquece de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filmes principalmente das 35 perguntas não respondidas que eu vou postar semana que vem na segunda e é isso aí, tem bastante coisa de From pra gente falar naquele vídeo e continuando a ler as teorias de vocês vamos pra do Bruno que ele disse assim sete crianças na pedra ali de rituais ao mesmo tempo enquanto a velhinha fofoqueira tá em um círculo com sete pessoas fazendo uma oração não tinha ligado isso mas quando eu fui reassistir esse episódio pra gravar esse vídeo eu acabei prestando atenção nisso e fiquei ah, essa velhinha me paga, ela tá escondendo alguma coisa se a gente chegar na terceira temporada e simplesmente eliminar a velhinha eu vou ficar muito puto porque a gente tá teorizando tanto em cima dela e tem tanto potencial pra fazerem ela uma vilã interessante que seria muito da hora mas eu tô com medo dela só ser uma velhinha mesmo que tá pronta pra morrer e uma velhinha fofoqueira e isso vai ser uma grande decepção espero que ela tenha uma reviravolta legal na próxima temporada agora passamos pra teoria do Bruce que disse assim meu brother pra mim foi bem elucidativo o final me parece que todos estão naquela realidade porque estou em coma assim como na série Alice em Borderlands ou seja, quem morre na cidade acorda do coma por isso que alimenta a floresta e a esperança quanto mais tentam ficar vivos, mais tempo demoram no coma a esposa do bode tava certa em mata geral que o surto coletivo acabava olha, eu vou tentar olhar pelo lado de todo mundo enquanto vocês fazem teorias não só pelo meu lado porque senão eu não teria lido muitas das teorias que eu li durante esses vídeos de teorias mas eu gosto de olhar muito pela visão que cada um tá tendo e essa visão eu acho interessante porque assim a Tabitha tá num hospital a gente sabe que ela foi encontrada numa floresta três dias atrás ali aconteceu alguma coisa e ela foi encontrada a gente não sabe como funciona o tempo em From View então, e se ela bateu ali com o trailer o trailer descarrilhou e ela ficou ali perdida na floresta nesse meio tempo ou ela realmente caiu do próprio farol e aí acabou saindo do coma e ela tava em coma há três dias e o tempo em From View, tudo que ela viveu foram só três dias no mundo real pode ser que a morte lá dentro faça as pessoas voltarem pra realidade pode ser também que seja o universo de garrafa que eles estejam ali naquele universo mas ao mesmo tempo o corpo físico deles tá jogado ali em algum lugar no mundo real eu sinto que nenhuma teoria pode ser descartada a gente vai ser muito prepotente em falar ah, é isso, ah, é aquilo até porque o próprio produtor que tava na live que eu assisti no Instagram ele simplesmente falou quem sabe a gente faça isso quem sabe a gente faça aquilo ele falou muito os quem sabe e eu entendo que ele não possa dar spoiler sobre uma possível terceira temporada se ele já tem um escopo pronto mas os quem sabe dele pelo que ele tava falando na live ele vê o que a gente fala de teoria ele vê o que as pessoas falam no Reddit ele tá de olho nas coisas então muito provavelmente o roteiro ainda vai ser re-reiscrito até o canal renovar então não tem uma coisa fixa eles podem fazer o que eles quiserem às vezes eles já tem na mente deles que tudo aquilo era maiar mas aí no final de temporada eles gravaram aquela cena final pra sei lá, quebrar um pouco dessa expectativa até porque vai que lá no começo da série eles não tinham visto a série 1889 da Netflix que foi cancelada que é basicamente um supercomputador que tá ali fazendo com que as pessoas entrem numa realidade paralela dentro das suas próprias cabeças então vai que ele quis mudar um pouco esse rumo já que ele queria fazer esse rumo acontecer mas aí ele viu a série e falou não, vou mudar um pouco e foi pra um lado sobrenatural então não tem como a gente ser prepotente e falar é isso, é aquilo não todas as teorias são teorias e todas as teorias são válidas e essa teoria dele se conecta com a teoria do Paulo que diz assim minha teoria é que a Tabitha vai levar a lancheira pra mãe do Victor caso ela realmente tenha saído do mundo de From e a mãe do Victor acabe ou fazendo a Tabitha entrar ou fazendo os outros saírem de From bom, até eu ver a live de ontem eu tava pensando que a irmã do Victor poderia ter saído de Fromville poderia estar no mundo real a lancheira conectaria essa irmã a Tabitha porque talvez a irmã dele estivesse ali naquela mesma cidade tentando encontrar, sei lá o paradeiro da mãe do irmão ela estivesse tentando encontrar alguma coisa assim ela já estivesse adulta e visse a lancheira e lembrasse do irmão mas, nessa live onde os atores começaram a conversar eles teorizaram também a atriz que interpreta a mãe do Kenny falou e se a irmã do Boyd for uma enfermeira do hospital e vê a Tabitha com a lancheira isso conectaria as duas? já a atriz que faz a Julie acabou teorizando que e se a mãe do Victor não tenha morrido dentro de Fromville e na verdade só o corpo dela ficou lá e pode ser que o corpo da Tabitha fique lá como se tivesse morto na frente da árvore mas ela saiu de dentro daquele local então como se eles tivessem corpos animatrônicos mas no mundo real ainda o corpo deles habita ali até porque a gente viu dentro da caverna isso é uma teoria minha, tá? eles não falaram essa parte aqui mas até porque a gente viu dentro da caverna que por exemplo, o corpo da Julie estava dentro de Fromville mas dentro da caverna dentro daquele outro universo paralelo onde o Boyd entrou estava um outro corpo da Julie que era o corpo que precisava ser liberado para salvar todos então será que é mais ou menos a mesma coisa que pode acontecer com a Tabitha? o corpo dela ainda está em Fromville assim como o corpo da mãe do Victor também está mas a mãe do Victor conseguiu sair da cidade e ela encontre a Tabitha lá do lado de fora então tem muito disso que a gente não está pensando muito mas eu acho legal a gente trazer e quem abriu os meus olhos foram as próprias pessoas do elenco sobre isso tanto que eu acho legal numa terceira temporada o FBI entrar em cena no enredo da Tabitha e não só o FBI entrar em cena como também uma subdivisão basicamente parecida com o arquivo X onde investiga casos estranhos e paradormais e aí acompanharem a Tabitha nessa jornada ou se a Tabitha encontrar a irmã do Victor ou a mãe do Victor essas duas se juntarem e aí ela ser uma agente do FBI gente, pfff, ia ser muito da hora eu sinto que as possibilidades com a Tabitha fora de Fromville são muito maiores do que com ela lá dentro com todo mundo lá dentro esses dois enredos separados podem render muito mais pra gente numa terceira temporada tornando as coisas muito mais intensas vai que a força de Fromville saia da cidade pra tentar recuperar a Tabitha como se ela não pudesse sair e ele precisa que ela volte tem muitas possibilidades com uma terceira temporada e vai ser insano isso agora chegamos na teoria do Miss Kyler que é assim será que ninguém percebeu que quando a Sarah fala que estão rindo do Boyd a cena mostra a dona rindo da cara das pessoas rezando e depois Boyd está na igreja chamando algo e do nada esse algo é a dona ela aparece logo após o Boyd perguntar quem está rindo dele fora que ela ainda mandou trancar as armas pois aquele era o fim pois os três estavam pra morrer e ela não queria imprevistos porque ninguém percebeu nada disso olha, uns episódios atrás já estava suspeitando um pouco da dona porque ela estava aparecendo em momento certo na hora certa sempre nos enredos mais inconvenientes ela aparecia e é bem suspeito isso a gente não sabe muito bem a história da dona mesmo que ela tenha contado já tinha até falado isso em vídeos anteriores eu vou até deixar o vídeo aqui pra depois vocês verem eu trouxe o ponto que a dona não é eu acho que quem a gente espera que ela seja seria uma reviravolta muito grande tornar a dona uma personagem que a gente gosta muito e depois mudar ela da água pro vinho eu acho que seria um baque forte na gente que está assistindo mas seria muito bom pra trama da série mostrar que ela talvez era uma das infiltradas isso até meio que colocaria a velhinha como só uma velhinha mesmo e a dona era o mal em tudo isso eu trouxe até essa teoria porque não foi só eu que percebi que a dona está meio estranha mas comenta aí se vocês concordam e voltando a falar da Tabitha eu acho legal trazer essa teoria do Rodrigo porque é uma coisa que algumas pessoas comentaram não só aqui no YouTube como lá no Instagram e eu fiquei meio pensativo até olhei a cena várias vezes novamente pra ver se eu via a mesma coisa que as pessoas estão vendo que no caso é o reflexo da Tabitha na janela do hospital que falaram que é um reflexo muito diferente da própria Tabitha parece uma outra pessoa será que é a Eloise? será que a Tabitha está habitando outro corpo? será que não é a própria Tabitha? isso vai tornar ela mais louca na próxima temporada? porque ela vai falar eu sou a Tabitha eu estava presa numa cidade e aí vão pegar as digitais dela e descobrir que ela não é a Tabitha é uma outra pessoa diferente ia ser uma loucura mas eu acho que seria um bom pilote pra desenvolver vocês não acham? eu acho que eles até fizeram esse reflexo pra ser a própria Tabitha mas aí no CGI acabou saindo estranho porque é feito com CGI esse reflexo não vou descartar a teoria de vocês até achei legal e como todo bom vídeo de Frozen a gente precisa de teorias malucas e aqui está uma o Arlen disse assim pelo que eu entendi a bailarina era na verdade o Martin tá bom a Sarah falava que ele ela não mencionou o nome Martin né estava rindo pelo fato do Boyd ter libertado ele será? será que não era cigarras? não sabemos na verdade quem é tanto que esse vai ser um dos pontos que eu vou trazer no vídeo de 35 coisas não respondidas a Julia, Marielle e o Randall estavam inconscientes presos já o Martin não ele estava lúcido e falando normal com o Boyd acho que o tempo todo ele brincou com o Boyd sempre ficou a pergunta de como ele jogou a corda pro Boyd então acho que esse tempo todo o Martin estava brincando com o Boyd manipulando ele pra ser libertado eu sinceramente adoraria muito que essa teoria fosse verdade mas a gente não sabe muito bem o que é o Martin ainda não sabemos que é bailarina não sabemos de nada disso você só está pressupondo que pode ser isso e eu acho legal uma teoria muito interessante aliás se eles fizessem isso no final de temporada e explicassem que o Martin era o vilão seria um impacto muito maior pra gente mas não, eles preferiram deixar em aberto pra gente teorizar mesmo e assim, fica a dúvida do porque o Martin se transformaria em uma bailarina alguém tem alguma teoria sobre o porquê? porque pra mim não faz sentido nenhum o Martin parecia que estava sofrendo naquela parede ele não parecia um torturador tudo bem que pode ser uma forma de tortura essa manipulação mental pra fazer com que o Boyd fique pensando nele mas enfim não sei não me convenceu muito a teoria mas eu achei legal trazer ela aqui porque eu acho que outras pessoas podem se convencer dela e o vídeo está chegando ao fim mas ainda temos mais algumas coisas pra comentar como por exemplo esta imagem em específico que eu peguei um frame enquanto estava reassistindo e percebi que temos aqui na escada enquanto a Tabita está subindo o farol uma ambulância e também um caminhão escrito dump que no caso significa jogar fora despejar como se isso já fosse meio que um prelúdio do que a gente veria que no caso o menino jogaria a Tabita e ela sairia fora de front view e cairia consecutivamente no hospital né porque tem uma ambulância aqui essas cartas aqui eu não identifiquei muito bem o que é porque é um 8 e um 4 se fosse um 7 e um 4 lembraria a velhinha que falou sobre os filhos e os netos mas não é um 8 e um 4 então eu não consigo teorizar sobre essas cartas mas o dump e a ambulância não consigo super teorizar que era mais ou menos uma coisa falando óh o que vai acontecer logo mais e a nossa penúltima teoria é do Josué que diz assim a série pode estar no estilo de Life on Mars onde pessoas em suspensão de vida vivem numa simulação e são afetadas pelos fatores externos isso explicaria Brian Kelly do Boyd no caso apareceu o Brian e a Kelly e acabou que o Boyd conhecia o Brian Kelly o rapaz que a Julie reconheceu entre as criaturas lá na primeira temporada e aí acabaria que a série seria um misto de Matrix a Origins, Inception e ele também tentou falar que o Victor tem cara que apareceu nos anos 80 na cidade mas ao mesmo tempo tem uns personagens né uns monstros que parece que são dos anos 50 itens dos anos 50 a série parece que tá caminhando por um lado mas ao mesmo tempo ela vai por outro parece que ela coloca pistas pra gente desconfiar dessas pistas mas depois ela vira a esquina e entrega coisas totalmente diferentes do que a gente tá esperando pode ser uma coisa de suspensão de vida mas o povo vai te massacrar porque todo mundo quer que seja algo sobrenatural porém, como eu sempre digo, não descarto teoria alguma aqui mas me contem, o que vocês acharam dessas teorias malucas? quais perguntas ainda continuam sem respostas? eu quero muito saber pra fazer o vídeo acontecer aquele vídeo de 35 perguntas na verdade eu já pensei em outra, agora já deu 36 clica no botão do like se gostou se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filmes e não esquece de comentar muito lá embaixo que eu adoro ler o comentário de vocês grande beijo e tchau gente e aí Obrigado.